Faltam só, gente, três meses para o Natal, tá chegando. Mas nós aqui do Pajussara Sistema de Comunicação já demos início a uma campanha consagrada a 15 edições, o Natal Solidário. Em um jogo de futsal beneficente, com artistas alagoanos e comunicadores aqui da TV Pajussara, foram arrecadados 400 quilos de alimentos que serão doados ao sertão na nossa campanha do Natal. A partida reuniu diversão e também solidariedade. A reportagem é do Leandro Santiago e a gente coloca no ar agora para você. O Panoel só costuma dar as caras em dezembro. Deu o ar da graça na quadra do Colégio Nossa Senhora Aparecida porque a causa era nobre e trouxe com ele uma turma animada que encheu as arquibancadas. Na quadra tinha Velho Juca e seu jeito, digamos, diferente de pegar no gol. Tinha Azulino e Regatiano jogando juntos. e o Regatiano de Azul. Tudo pela solidariedade. Nesse momento a gente pode vestir de azul, a gente se vestir de azul. Mas o que vale mais é esse jogo aí para a gente arrecadar o alimento. Agradecer aqui à TV Pajussara pelo convite. E sempre que puder me convidar, eu estarei junto, porque saio da grandeza dessa TV. E uma bonita festa. A gente espera continuar aí com mais festa. Está a tabela com o Zé Carlos, Regatiano? Demais, né? A gente sabe que na história do futebol ele é o cara artilheiro, né? E poder estar brincando com ele assim é gratificante, ainda mais por uma boa causa. Agora eu quero só agradecer a Deus por essa causa, por todo mundo que fez o convite, e que todo mundo possa também colaborar, cada um fazer a nossa parte. E o Bruno Ventura mostrando o seu lado artilheiro. Olha só. Menino, eu sou um artilheiro, meu amigo. Sou artilheiro do povo. Fiz um gol na cara da riqueza. O povo assava que eu não sabia jogar. Trouxe a Maísa para torcer por mim. E o negócio deu certo, Maísa. Deu certo, deu certo. Foi muita animação, minha gente. Agitação. Mas o que vale mesmo é a gente ajudar realmente as famílias do Alto Sertão com o Natal Solidário. Vocês viram. Foi recheado de pessoas incríveis, artistas também, todo mundo jogando. E Bruno Ventura, é brincadeira. Agora, cuidado, que jogador caro não dá entrevista. Eu preciso voltar para o campo. Beijo. Eu vou ficar devendo o placar, viu? A gente perdeu a conta no meio do jogo. O que importa é que foram 400 quilos de alimentos arrecadados, que vão tornar mais feliz o Natal lá no Sertão. A alegria aqui foi grande, né? Foi muito divertido. Todo mundo se divertiu, mas assim, o melhor de tudo foi que todo mundo chegou junto, colaborou, trouxe o principal, que é os alimentos que a gente vai levar para o Alto do Sertão. para o Alto do Sertão.